Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser para mostrar esses três jogos de cozinha que eu tenho aqui, três peças. São três modelos diferentes, tá bom? Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora trabalhar, gente! Vamos lá! Eu tenho esse aqui, três peças, ele é verde, ele é dos modelos quadradinhos, tá? Aqui é cru, aqui tem outra tonalidade de verde, porque esse meu verde acabou e eu tive que improvisar aqui na beiradinha com outro tom. A dificuldade é essa, né gente? Quando a gente termina um rolo de barbante e precisa de mais, às vezes a gente não encontra a mesma cor. Não é todo mundo que entende, né? Eu fiz essa florzinha simples aqui, muito charmosa, coloquei uma só, eu vou abrir um aqui para vocês verem como que ele fica. A medida eu vou deixar passando, porque senão eu me atrapalho. Olha como ele tá bonito, são um jogo de três peças. Ok? Um outro modelinho que eu tenho aqui, a pronta entrega, é esse aqui diferente, que eu tô quase ficando para mim, que eu adorei demais, adoro tons de marrons. Eu fiz aqui com essa flor rasteira, né? Que é muito bonita. Aqui é marrom, aqui é marrom mesclado, aqui é um cru, aí eu brinquei aqui com marrom. E a gente vai inventando cor, né? Vai misturando, vai ficando essas obras de artes, lindas, lindas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Tô quase ficando para mim, quase. Quase. Quase ficando para mim esse conjunto. Eu fiz assim, um square e fui subindo. Depois eu só trabalhei nesses pontos de quadradinhos aqui. Olha aqui. Não pode ver eu mexendo. Essa aqui é a Maggie. 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 Não pode ver mexer o crochê. Não é que linda? Até combinou com o tapete. Então, assim, gente. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui para mim. Tá bom? É um modelo bem diferente. E esse aqui é o modelo coração, que eu tenho vídeo aula aqui no canal. Muito rápido de fazer. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. Amarelo com vermelho. Combina bem essa cor. Amarelo com vermelho. Olha como que é bonito. Bom, eu vou deixar as medidas passando para vocês. Então, era mais para mostrar a minha pronta entrega de jogos de cozinha. E o preço que eu vou cobrar neles, neste momento que a gente está vivendo aqui, eu vou cobrar 110 cada um. Tá bom? Beijo, gente. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.